Muito bem, a gente vai começar o nosso trabalho de hoje Então eu vou já fazer aqui a leitura daquela mensagem que eu comentei com vocês Que é o 7º Congresso Mundial em Cuba Então só atentem aqui para esse conteúdo Que é bem interessante para nós que estamos aqui no Brasil Muitas vezes por falta de informação do que acontece fora A gente acaba ficando um pouco desorientado com relação ao desenvolvimento da doutrina espírita Em outros países, se a gente ver Cuba, a segunda nação com mais centros espíritas no nosso planeta E a gente muitas vezes não tem nem noção do que acontece por lá Quais são as virtudes que tem a doutrina espírita junto àquela sociedade Quais são as dificuldades que eles acabam enfrentando Então só trazer um panorama para vocês aqui É digno de nota esse congresso por vários motivos O apoio aos irmãos espíritas cubanos Que lutam com muitas dificuldades para divulgar o trabalho espírita Em função da falta de condições econômico-financeiras E materiais didáticos Tão fartos no Brasil Mesmo assim, Cuba está em segundo lugar no mundo Em número de grupos espíritas Mais de 500 Só perdendo para o Brasil A primeira impressão que muitos tiveram no início do evento De falta de organização e de controle Foi se desfazendo ao longo dos três dias de congresso Quando se percebeu que Aqueles irmãos são heróis Ao assumirem tão elevado compromisso Com tão poucos recursos Essas dificuldades também foram se tornando menores Quando constatadas Com um acolhimento muito fraterno dos irmãos cubanos Tão alegres, confiantes E descontraídos Lembrando muito os seus irmãos brasileiros Em muitos momentos de nosso estado em Havana Podemos constatar o carinho desse povo Que é também muito carente Difícil esquecer um bilhete Que recebemos de uma irmã de lá Em que solicita não esquecermos de amar os irmãos cubanos Esse episódio nos deixou muito sensibilizados Por outro lado A assistência espiritual foi muito intensa Deixando todos muito tocados no coração O irmão Divaldo Franco Compartilou com todos a visão do plano espiritual Narrando as presenças Dos líderes espirituais cubanos E das regiões próximas Segundo os dados da FEB Houve a participação De dois mil e doze inscritos Sendo mil e duzentos cubanos E mil e duzentos cubanos Entre os trinta e um países presentes Tiveram o maior número de participantes Do Brasil Com quinhentos e sessenta e nove Colômbia cinquenta e cinco Estados Unidos quarenta e um México dezoito Uruguai dezesseis Panamá doze Inglaterra e Portugal dez Divaldo Pereira Franco Proferiu as palestras de abertura E de encerramento E foi homenageado durante o evento Pelo seu trabalho de paz Atuaram como expositores Representantes de vários países E ocorreram diversas Apresentações artístico-culturais Ao final foi informado Que os vídeos Sobre o congresso Estarão disponíveis Em um novo site Dentro de quarenta dias Que é o www.cubaspirita.org O oitavo congresso mundial Será realizado No segundo semestre de 2016 Em Lisboa Em Lisboa, Portugal Então isso aqui é um breve resumo Apenas uma pequena passagem Do que foi esse congresso em Cuba Que a gente pode imaginar A dificuldade que eles enfrentaram Para poder organizar esse trabalho E muito bacana Principalmente a iniciativa Do SEI Do Conselho Espírito Internacional Em valorizar A quantidade De espíritas que tem naquele país Apesar das dificuldades Então muitos livros brasileiros Por exemplo Que são publicados aqui Vêm sendo traduzidos Para o espanhol Para que possam ser levados Para Cuba Para que eles tenham Material didático Para estudarem Porque o pouco que eles tem lá As obras básicas E mais alguns livros De André Luiz em especial É o que eles tem De mais farto De mais comum A partir daí Eles se encontram Completamente restritos Tentando fazer traduções E tudo mais E uma outra dificuldade Muito grande Que eles enfrentam também É com relação A própria tecnologia Essa facilidade Que nós temos De acesso A internet Ela é extremamente restrito Esses amigos Que foram para lá Estiveram durante uma semana Chegaram lá No domingo Na segunda-feira de manhã E embarcaram Na outra segunda-feira Ficando praticamente Oito dias Naquele lugar E eles conseguiram enviar Uma única mensagem Para nós Nesses oito dias Que eles tiveram lá Então é muito difícil Realmente O acesso A informação A comunicação De um modo geral Então nós aqui no Brasil Temos essa facilidade Esse privilégio E nós muitas vezes Nos queixamos Enquanto que um país Que não tem Praticamente nada Do que nós temos aqui Continuam se desenvolvendo Continuam evoluindo No que diz respeito A divulgação doutrinária E mesmo sem material didático Que eles conseguem Alcançar um número De mais de 500 centros espíritas Enquanto que o Brasil Tem aproximadamente ali Uns 1800 centros espíritas Então a gente está batendo Bastante coisa O Décio lembrou Que é bom ressaltar também Que Cuba Exceto o Brasil É a maior país espírita do mundo Então Isso aqui é muito bacana E o próximo agora Vai ser na Europa De novo Voltando Lá para o velho continente E vamos aí torcer Para que seja um congresso Que tenha um efeito Tão positivo quanto esse Muito bem Nós vamos então Continuar O nosso Estudo Entrando agora No item número 8 E Quem sabe O item número 9 Da conclusão Do livro dos espíritos Para a gente poder fechar O nosso Esse nosso ciclo de estudo E começando Em seguida No nosso próximo encontro Se a gente conseguir concluir Iniciar o livro Obras Póstumas Que é um livro Que é muito pouco estudado Muito pouco lido De vez em quando Apenas consultado E a gente então Vai ter Essa oportunidade De conhecer um pouquinho mais Sobre O trabalho de Allan Kardec Sobre as dificuldades Que ele enfrentou Sobre Um pouco mais Sobre a sua vida E também Sobre a própria Doutrina espírita Conhecendo ali Um pouco dos bastidores Do que foi A sua difusão Naquele período Bom dia pessoal Que chegou Item número 8 Então Vamos lá Os espíritos Perguntam Algumas pessoas Nos ensinam Uma nova moral Qualquer coisa De superior Ao que o Cristo Ensinou Se essa moral Se essa moral Não é outra Se não A do Evangelho Que vem fazer O Espiritismo Esse raciocínio Se parece Singularmente A aquele Do Califa Umar Falando da Biblioteca De Alexandria O Califa Umar Ele viveu ali Por volta dos anos De 600 a 700 Depois de Cristo Quando O islamismo Estava se difundindo Pela África Pela Europa E pelo Oriente Médio De um modo geral E aí então Quando eles estiveram Ali na região do Egito Ele se deparou Com Alexandria E aí então Aquela grande biblioteca Que já havia Já não estava mais Ali no seu esplendor Como era ali Nos anos de 300 Depois de Cristo Um pouquinho depois Também Dos anos 60 Depois de Cristo Então Já estava naquela fase Já decadente Após Algumas destruições Pela qual passou E aí então Os muçulmanos Entrando Em contato Com essa biblioteca Encontrando ali A riqueza Das informações Que tinham ali contidas Que tinham ali contidas Que eram principalmente Os textos gregos Falando um pouquinho Sobre história Sobre filosofia Sobre ciência Então ele fez a pergunta Conforme Kardec Coloca para nós aqui Se ela não contém Dizia ele Mais do que aquilo Que existia no Alcorão É inútil E portanto Deve ser queimada Se encerra outra coisa É má E tanto mais Deve ser queimada Então E foi o que aconteceu Porque ele percebeu Que os gregos colocavam Aquilo que os gregos traziam Não era compatível Com aquilo que tinha No Alcorão E aí então Era uma justificativa Para ser queimada E se fosse a mesma coisa Do Alcorão Também não havia necessidade Porque O Alcorão Sendo uma obra sagrada Ela já era suficiente Por si mesmo Então Kardec continua Não O espiritismo Não encerra Uma moral diferente Daquela de Jesus Mas perguntaremos Por nossa vez Se antes do Cristo Os homens Não dispunham Da lei de Deus Revelada a Moisés Sua doutrina Sua doutrina não se encontra No decálogo E por isso se dirá Que a moral de Jesus Foi inútil Perguntaremos ainda Aos que negam A utilidade Da moral espírita Por que a do Cristo É tão pouco praticada E por que até mesmo Aqueles que proclamam A sua sublimidade São os primeiros A violar A primeira de suas leis A caridade Universal Antes da gente Continuar aqui Bom, só para terminar Os espíritos Vêm não somente Confirmá-la Mas também Mostrar-nos A sua utilidade Prática Eles tornam Inteligíveis E patentes As verdades Que só haviam sido Ensinadas Sob a forma alegórica E ao lado da moral Vêm definir-nos Os mais abstratos Problemas Da psicologia Esse primeiro capítulo Ele é interessante E como a gente já sabe Ele vem sendo dirigido Para os materialistas E também Para aqueles que questionam Sobre os ensinamentos Que os espíritos trazem Confrontando com aquilo Que Jesus trazia Qual é a utilidade dele De falar a mesma coisa Que Jesus falava Ou então Se aquilo que ele fala É diferente daquilo que Jesus fala Qual é a sua utilidade Quando eu li essa passagem Me veio uma frase Uma estrofe Que é muito interessante Escrita Por um compositor E interpretado Por Fábio Júnior Na música Chama da Vida E essa mesma música Ela foi regravada Pelo padre Fábio de Mello E nessa estrofe Ele diz assim Não é preciso Não é preciso uma verdade nova Uma aventura Para encontrar Nas luzes que se acendem Um brilho eterno E aí então Quando a gente fala Sobre essas luzes Que se acendem Procurando Nessas luzes Qual seria Esse brilho eterno De que forma Que nós poderíamos encontrar Nós percebemos Que as religiões Vão surgindo No nosso mundo Hoje As religiões Católicas As religiões Protestantes Outras Linhas de pensamento Que vão surgindo Tentando fazer Uma releitura Tentando trazer Uma nova interpretação Daquilo que Jesus Trouxe inicialmente Aqui no nosso mundo Ocidental em especial Nós temos o cristianismo Como religião Predominante Mas a gente vê Que essa quantidade Imensa de instituições E de filosofias Que tentam trazer A sua própria Interpretação Desses ensinamentos A gente fica se perguntando Qual é exatamente A verdade Qual é aquela Que pode trazer Realmente Uma interpretação Legítima Uma interpretação Verdadeira E como diz Essa passagem Da música Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Para encontrar Nas luzes Que se acendem Um brilho eterno Então a gente vê Que cada uma Dessas novas instituições Que vão surgindo Com as denominações Das mais estranhas Das mais bizarras Das mais comuns Que vão surgindo também Qual é exatamente E por que elas Se aventuram tanto Em fazer uma nova interpretação E aí Cabe a nós Como estudantes Da doutrina espírita Fazermos essa mesma pergunta Para a filosofia Que a gente abraça Porque como nós sabemos Para nós Do nosso ponto de vista O espiritismo Traz os ensinamentos Que são legítimos Que são verdadeiros Que são concretos Que são racionais Mas se nós Colocarmos Esses ensinamentos Para serem debatidos Para serem debatidos Por outras filosofias Nós receberemos As mesmas críticas Que nós fazemos Então mais uma vez Vem a pergunta Qual a utilidade real Da moral espírita Diante daquela moral Que o próprio Jesus Ensinou E aí então A gente começa Através dos nossos estudos Através dos nossos raciocínios Chegar àquela conclusão Que nós então Chegamos Encontramos Num dos nossos estudos Porque a gente Sempre pensa assim Hoje Nós apresentamos Uma filosofia Como essa de Jesus Dizendo que Falando sobre as bem-aventuranças Falando sobre a humildade Sobre a simplicidade Sobre o amor Sobre a caridade Todas as virtudes Exemplificadas No seu mais alto grau Conforme as descrições Do novo testamento Que os evangelistas Conseguiram registrar E aí então Pegando todos esses ensinamentos A gente via Jesus Fazendo tudo aquilo Que fez E a gente olha e pergunta Por que ele fez aquilo? O que ele ganha Fazendo isso? E isso porque No nosso mundo hoje Nós percebemos que Cada ação Para cada ação Se espera um resultado Se espera uma resposta Ou seja Já que eu tenho Que fazer alguma coisa O que exatamente Eu vou ganhar com isso? Então a filosofia Do nosso mundo hoje É exatamente essa É a filosofia Da barganha Da troca Eu só faço alguma coisa Se eu ganhar Outra coisa em troca Se eu tiver que fazer Um sacrifício Eu vou ter que receber Em troca Em contrapartida Um benefício Para que possa Compensar o sacrifício Que eu fiz E hoje nós observamos Que os ensinamentos Que Jesus trouxe para nós Foi que Nós alcançaríamos O céu Dentro dessa linguagem Alegórica Dentro dessa linguagem Figurada Se nós tivéssemos Um comportamento Baseado naquilo Que ele ensinou Nos seus próprios Ensinamentos E isso acabou sendo Insuficiente Porque nós percebemos Que muito mais Do que Simplesmente Transformar as pessoas Em pessoas de bem Acabou transformando As pessoas Em pessoas egoístas Exatamente porque Você pensa da seguinte forma Eu sou uma pessoa Especial Eu sou uma pessoa Que será salva E essa pessoa Vai alcançar o céu Mas aí A gente diz assim Mas você vai ser salvo E você se reparou Que atrás de você Tem um monte de gente Que ficou para trás Ele disse assim Mas eu me salvei Porque eu consegui Me transformar E aí nós percebemos Que as instituições Vão criando Os seus próprios núcleos Vão se concentrando Se fechando Dentro dos seus próprios Universos Acreditando que Aquele pequeno grupo Será salvo Aquele pequeno grupo Será privilegiado E o resto do mundo Do lado de fora Não tem nada a ver com isso Então cada um Tem que se virar Com o seu próprio problema Então na verdade O sentido da fraternidade Aquela fraternidade Que você Não tem necessidade De converter as pessoas Você não tem necessidade De forçar as pessoas A acreditarem Naquilo que você acredita Basta simplesmente Você fazer o bem Porque inclusive Nessa mesma música Tem uma A continuação Nesse mesmo trecho Ela diz assim Que E dar as mãos E dar de ser além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Então Estava muito inspirado O compositor Dessa letra Porque quando ele fala assim Descobrir feliz Que o amor esconde Um outro universo E é esse universo Que precisa ser descoberto Por todos nós E ele só será descoberto Através do amor Então nós vemos Que a forma Como os ensinamentos De Jesus Eu também acho Que é um dos mais Poéticos Dos mais inspirados Vou até escrever Sobre ele qualquer dia Assim dizia Dos mais inspirados Porque ele é tão tocante Né Eles não sensibilizam tanto Porque se a gente conseguir Se aprofundar Se a gente conseguir Penetrar No seu real significado Ou seja Você conhecer Um outro universo Através do amor É A gente vai simplesmente Desvendar Desvendar Exatamente aquilo Que Jesus queria dizer Tirar tudo aquilo Que foi escrito Tirar tudo aquilo Que foi Que foi simplesmente Demonstrado Porque ele diz pra nós Que além do próprio gesto Descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Então O gesto da caridade Que nós temos hoje É uma caridade Que não Em que as pessoas Não se envolvem É uma caridade Que não existe amor Existe interesse Aquela passagem Que diz Não deixa a mão esquerda Saber o que a direita faz Ou vice-versa Mostra pra nós Que muitas vezes Esse tipo de comportamento De postura É um comportamento exterior É um comportamento superficial Porque na verdade As pessoas estão preocupadas Em se salvarem Ninguém quer por exemplo Quando chegar o momento Do juízo final Que é exatamente Esse pensamento alegórico Que é difundido Por essas religiões Ou De uma forma mais prática Pra nós Vamos imaginar que Como diz a música De Paulinho Musca Que amanhã Vai ser o último dia O que você faria Se só te restasse Se só te restasse Esse dia E aí então Todo mundo começaria A pensar Bom, eu faria isso Eu faria aquilo Eu faria aquilo outro Todo mundo ficaria pensando O que eu faria Naquele momento Em que tivesse As vésperas Do fim do mundo Mas a gente Muito pouco Pensa por exemplo No que as pessoas Desesperadas Temerosas Poderiam receber Em termos de assistência Para poder passar Por esse momento difícil Então se nós Colocássemos Esse extremo Como uma referência Para nós Nós perceberíamos Que o individualismo Ainda é algo Muito presente E quando nós Começamos a procurar Os exemplos Os grandes ícones De amor De fraternidade De caridade Que estiveram aqui Presentes entre nós Desde aqueles Que são os mais conhecidos Para todos nós Até aqueles que nós Muito pouco conhecemos Por estarem em países Diferentes Em regiões Diferentes da nossa A gente pega Por exemplo Os dois exemplos Que são os mais práticos Para nós Que Chico Xavier E Madre Teresa De Calcutá Então a gente Começa a olhar O comportamento deles E se pergunta assim No que eles pensavam Exatamente Com relação a eles O que eles esperavam Receber da vida E a gente percebe Que o grau de doação Que eles tem Com relação Ao próximo Com relação Aqueles que sofrem É um grau de doação Absoluto É um grau de doação Que nós Imaginamos Através das histórias Contadas por Jesus Mas que mesmo Que esses dois Representantes Desse amor universal Desse amor cristão Estivessem distantes Daquilo que Jesus Realmente demonstrou Para todos nós Para nós Já é algo Que supera Qualquer Qualquer Capacidade Que nós tenhamos De realizar isso Por isso então A gente pensa Que o ensinamento Foi trazido Mas ele veio sendo Interpretado De uma forma equivocada Com esses Através desses séculos Que se passaram E basta a gente ver A própria história Religiosa Do mundo ocidental Onde a gente vê Inquisição Onde a gente vê Perseguições Onde a gente vê Pessoas sendo sacrificadas Onde nós vemos Partidarismos Corrupção Tudo isso Foi o que aconteceu E hoje nós vivemos Observamos o nosso mundo Hoje A quantidade De instituições Religiosas Que tem A quantidade De programas De televisão De livros Publicados E por incrível Que pareça O mundo Simplesmente Não se transforma É algo Que simplesmente Não provoca Nenhum efeito Real De transformação No nosso planeta E aí então A gente percebe Que o mundo espiritual Sendo Considerado Como verdadeiro Ou não Se encontra Preocupado E aí então Chega esse momento Em que de época Em época Nós temos Essas grandes Impulsos E aí então Nós chegamos Nesse momento Em que os espíritos Vieram dizer pra nós Vocês não precisam Ser bons Simplesmente Pra receber Alguma coisa em troca Vocês precisam Ser bons Porque a bondade É algo que existe Dentro de vocês A bondade Faz parte Da natureza De vocês E vocês precisam Aprender A vivenciar isso A permitir Que isso se aflore Por isso então A gente se pergunta Qual é a Pra que serve A moral espírita Comparada com A moral do Cristo Na verdade É simplesmente Nos impulsionar Cada vez mais A seguir Esse ensinamento Inicial É nisso que vem Esse ensinamento É pra isso Que ele serve Então hoje Nós temos Essa compreensão Por que que eu tenho Que ser uma pessoa De bem Se a gente for pensar Do lado mais prático Como diz Kardec Pra nós aqui Que vai Trazer pra nós Uma utilidade prática Dessa 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 prática Da cristão Da caridade universal A utilidade prática É que Através da expressão Do exercício Desse amor incondicional Ou desse amor Universal Nós vamos Conquistando No mundo espiritual Uma condição Uma condição De felicidade Então eu não faço O bem Para poder Ganhar a felicidade Mas através Do bem Eu conquisto A felicidade Então a gente já Começa a mudar A perspectiva Que se você Quiser realmente Conquistar Essa condição Mais elevada Essa condição Diferente No mundo espiritual Daquilo que nós Vivemos No mundo material É necessário Que nós Transformemos O nosso caráter Transformemos O nosso modo De viver Mas principalmente Transformemos A nossa sociedade Porque eu não preciso Se eu ficar Preocupado Apenas Em pensar Assim Eu quero Me tornar Uma pessoa Feliz E eu não Tenho a preocupação De olhar Para trás E perceber A quantidade De infelizes Que ficaram Sofrendo Isso denota Claramente Que o meu Objetivo De alcançar Felicidade É um objetivo Egoísta Então o que os Espíritos vieram Trazer para nós Essa nova Perspectiva Que nós Não tivemos A oportunidade De alcançar No decorrer Desses últimos séculos Exatamente porque Os ensinamentos Se baseavam Apenas naquilo Você tem que fazer O bem Porque do contrário Você vai para o inferno Se você fizer o bem Você vai para o céu E essa barganha Ou essa ameaça Essas duas Opções Vieram nos perseguindo Durante todo esse tempo Se você não for bonzinho Você vai sofrer Se você for bonzinho Você vai ser recompensado Então é mais ou menos Aquela doutrina Do adestramento Se você não for bom Você vai ser castigado Se você for bonzinho Você ganha um biscoitinho O adestramento E na verdade Nós temos que sair Do adestramento E chegar agora Na época do esclarecimento Porque a bondade Não é uma moeda de troca A bondade Na verdade Ela é O verdadeiro sentido Da nossa vida Porque quando a gente Fala sobre A lei máxima A lei universal Aquela que se expressa Em todo o universo É a lei do amor Só que ainda é uma lei do amor Que nós não conseguimos compreender Dá então o objetivo Que nós temos Da doutrina espírita Dando continuidade Naquilo que Legitimamente Jesus ensinou Na sua época E não Aquilo que nós Hoje pegamos Como uma evolução Ou como uma distorção Que a própria humanidade Provocou Através dos seus próprios Interesses Então Então Esse renascimento Dos ensinamentos Cristãos Vem por esse esclarecimento Então os espíritos Vieram dizer pra nós Que Bom Vocês são espíritos imortais E vocês continuarão Vivos no mundo espiritual E a vivência No mundo espiritual Será uma consequência Daquilo que vocês Viverem agora Mas vocês não precisam Ser bons Apenas pra serem felizes Mas a felicidade Vai ser uma consequência Como a gente conversou agora Por isso Mais uma vez Aqui no final Os espíritos Não vêm somente Confirmá-la Mas também Mostrar-nos A sua utilidade prática Eles tornam Inteligíveis E patentes As verdades Que só haviam Sido ensinadas Sob a forma Alegórica E ao lado Da moral Vem definirmos Os mais abstratos Problemas da psicologia O que significa isso? Mostrando que Através dos Seus ensinamentos Tendo como pilares Principais Que a gente sabe Que a doutrina espírita tem Primeiro A existência de Deus Como inteligência suprema Causa primeiro De todas as coisas Segundo A continuidade da vida No mundo espiritual Nós Continuamos vivos E ativos No mundo espiritual A terceira A reencarnação Como um processo Que Etapa Após etapa Vai nos proporcionando Condições De evoluir Através Das experiências Adquiridas E dos Resultados Do aprendizado Que cada espírito Vai adquirindo O quarto A influência Dos espíritos Os espíritos Interagindo com o mundo Material Nos influenciando E nos direcionando E o quinto A lei de causa E efeito Ou seja Tudo aquilo que nós vivemos Na nossa vida Hoje É resultado Das nossas escolhas Atuais Ou das nossas escolhas Anteriores E que também As escolhas que nós fazemos Agora Vão determinar Resultados No nosso futuro Próximo Ou futuro distante Através Desses cinco pilares De uma forma Genérica Que sustentam O nosso A doutrina espírita E esses ensinamentos Morais Que nós aprendemos Hoje Dá pra entender Por que que hoje Nós temos a vida Que nós temos Por que que hoje Eu olho pra família Que eu tenho Pro tipo de vida Que eu tenho Pro tipo de Sociedade Da qual eu faço parte Por que que eu passo Por facilidades E por que que eu passo Por dificuldades E aí então nós começamos A compreender O mecanismo da vida Através desses ensinamentos Isso quando a gente coloca De uma forma didática Mas que a gente vê Que o ensinamento moral Que é trazido pra nós Que fala sobre Todas as virtudes Que fala sobre Todas as imperfeições Que nós temos Que são características De espíritos Em processo evolutivo Que elas vão se depurando Elas vão se transformando Conforme o espírito Vai adquirindo Mais conhecimento E mais experiência Mas principalmente Promovendo a sua Própria transformação É esse o objetivo Que o espiritismo tem Ante os ensinamentos De Jesus Porque ele por si mesmo Como nós já conversamos Se nós voltarmos No tempo Por exemplo Há 500 anos E é importante A gente sempre conhecer Um pouquinho de história Porque Se hoje nós olhamos Para as igrejas Para as religiões Para a forma Como as pessoas Professam As suas crenças Tudo isso Veio através De uma evolução Nada foi inventado Agora Tudo veio como Uma consequência Como resultado Natural De uma transformação Então hoje nós temos Por que as pessoas Deixaram de acreditar Por exemplo Com a mesma intensidade Do passado Naquilo que as igrejas Tradicionais Trazem hoje Por que elas se desiludiram Por que elas perderam A confiança E aí então A gente começa a voltar No tempo E começa a encontrar O porquê das coisas E aí então Quando a gente volta 500 anos no tempo A gente via Que as pessoas Matavam E morriam Em nome de Deus As pessoas Perdiam tudo As pessoas Se corrompiam As pessoas Agrediam Em nome de Deus Então a gente pergunta Assim Mas então quer dizer Que essas instituições São as verdadeiras instituições As legítimas representantes Dos ensinamentos De Deus Aqui na terra Se esses ensinamentos Se esses exemplos Que elas tiveram Que elas trouxeram Para nós É exatamente A lei de Deus Então eu prefiro Não acreditar em Deus E foi exatamente Por isso Que muitos Muitos seguiram O caminho do materialismo Muitos seguiram O caminho do ateísmo Porque se é Para você acreditar Naquilo Eu prefiro Não acreditar em nada E aí então Nós temos hoje Passados esses séculos Todos Quando a gente passa A escravidão Endossada Pelas religiões Tradicionais As guerras Endossadas pelas religiões Inclusive provocadas Por elas As carnificinas Os genocídios Então a gente percebe O que? Que os ensinamentos De Jesus Que falava apenas De paz De fraternidade E de amor Certamente Foi completamente Distorcido Foi completamente Esquecido Então a necessidade De nós Voltarmos A buscar Dentro Desse pensamento Filosófico Voltarmos A encontrar O verdadeiro sentido Desses ensinamentos Esse é o propósito Do espiritismo Hoje O Zé colocou Para mim O mais importante É o racional Da doutrina espírita Mas é através da razão Que a gente vai entendendo O porquê das coisas Porque a gente fala Moral A gente fala espiritual E a gente fala o racional Os três na verdade Eles estão ligados Porque para você Se tornar uma pessoa Diferente Você precisa entender Primeiro Por que você vai fazer isso Segundo De que forma Você vai fazer isso E isso somente Através da razão Porque do contrário Vai ser aquela história Você tem que ser uma ovelha Porque eu estou mandando Você ser uma ovelha Mas por que eu tenho que Seguir aquele mestre Porque você tem que Seguir pronto Porque do contrário Você vai para o inferno Aí você começa a mudar Você começa a anular A razão A capacidade que nós temos De questionar De analisar De compreender Simplesmente para viver Uma existência dogmática Em que o dogma Não pode ser condenado Não pode ser questionado Só deve ser obedecido A doutrina espírita Nos dá essa liberdade De entendermos esses ensinamentos Mas de um modo racional Esse é o seu propósito E continua Jesus veio mostrar aos homens A rota do verdadeiro bem Por que Deus Que eu enviaria Para relembrar A sua lei esquecida Lembrando aquela lei de Moisés O decálogo Os dez mandamentos Que fala sobre Deus Fala sobre família E fala sobre o próximo São as três partes Importantes Daquela Digamos Doutrina Trazida por Moisés Através dos dez mandamentos Primeiro você compreender A importância de Deus A sua superioridade De dar o seu valor Depois para a sua família Depois você começa Na sua relação Com o seu semelhante E isso tudo foi esquecido Porque Moisés Veio ali Mil e duzentos Mil e quinhentos Antes de Cristo Ou seja Quinze séculos depois Jesus veio trazer Reforçar Aqueles mesmos Ensinamentos Mas mostrar Por uma perspectiva Diferente O amor divino Em nossas vidas Ou seja Você viver Não através do medo Da ameaça Mas viver através Do amor Porque aquele Deus Punitivo Que Moisés Teve a necessidade De transmitir Para as pessoas Se você não fizer Você vai ser castigado Se você não fizer Você vai sofrer Se você não fizer Deus vai vir aqui Vai destruir Era assim que ele tinha Que falar naquela época Era uma necessidade De acordo com a evolução Moral da sociedade Depois de um tempo Jesus veio dizer assim Que Deus É simplesmente o pai Que ama seu filho Olha a diferença Daquilo que Moisés disse E daquilo que Jesus disse E depois então Vieram os espíritos Dizendo para nós Que muito mais Do que punitivo Como nós entendemos Muito mais Do que simplesmente Um pai Como nós entendemos Jesus é uma inteligência Suprema Que através de leis Nos dá a oportunidade De evoluir Como espíritos Que somos Então Essas leis esquecidas Vieram ser relembradas Por Jesus Porque Deus Que o enviaria Para relembrar A sua lei esquecida Não enviaria hoje Os espíritos Para novamente A lembrar De maneira mais precisa Agora que os homens A esquecem Para tudo sacrificarem A orgulho E a cupidez Quem ousaria Por limites Ao poder de Deus E determinar Os seus caminhos Essa pergunta É importante Porque Muitas vezes Nós pensamos assim Porque Deus Não faria isso Se os espíritos Vieram conversar Com as pessoas Se os espíritos Vieram se manifestar E trazer seus ensinamentos Isso não é coisa De Deus E a pergunta é Quem somos nós Para dizer o que Deus Pode ou não fazer Como é que nós podemos Simplesmente julgar As atitudes de Deus Aquilo que ele permite Ou o que ele não permite Ah, mas é porque Está escrito Quem escrever Com que intenção Porque na verdade Tudo aquilo que acontece No nosso mundo hoje Acontece Porque existe Permissão para acontecer O bem e o mal Que acontece no nosso mundo Acontece por permissão Então nós temos hoje Essa presença Do mundo espiritual Trazendo para nós Esses ensinamentos Todos Que nós aprendemos E aí então As pessoas dizem Mas Deus não faria isso Mais uma vez Quem ousaria Por limites Ao poder de Deus E determinar Os seus caminhos Quem dirá Que os tempos Preditos Não são chegados Como afirmam Os espíritos E que não Alcançaremos Aqueles em que As verdades Mal compreendidas Ou falsamente Interpretadas Devem ser Ostensivamente Reveladas Ao gênero humano Para acelerar O seu adiantamento Essa passagem É interessante Quando fala sobre As verdades Mal compreendidas Ou falsamente Interpretadas Me lembra A introdução Do evangelho Segundo o espiritismo Eu adoro aquela mensagem Quando ela diz Para nós assim Chegou a hora Das coisas Serem restabelecidas No seu verdadeiro sentido Ou seja Acabaram as alegorias Acabaram as histórias De faz de conta Agora é hora De falar abertamente E claramente Mas mesmo assim Nós apresentamos Uma resistência Porque da forma Como os espíritos Trouxeram Esses ensinamentos Nós não conseguimos Compreender exatamente Hoje nós temos A oportunidade De fazer um estudo Do livro dos espíritos Do evangelho Segundo o espiritismo O livro dos médiuns Enfim De todas as obras Que nós tivemos A oportunidade De ter contato De analisar De discutir De debater De trazer um ponto De vista diferente Então nós usamos A nossa razão Para estudar Sua filosofia Para estudar Sua ciência Claro Dentro das nossas Limitações Mas a gente Teve essa oportunidade Mas quando a gente Fala de um modo geral Para aqueles Que se aproximam Do espiritismo Para aqueles Que querem conhecer O espiritismo Não tem ainda Essa profundidade E aí então Conforme Bezerra de Menezes Falou Para Dona Ivone Domaro Pereira No livro Deixa eu lembrar O nome do livro Tem a palavra Tem a palavra Obsessão no livro Pesquisem para mim Por gentileza Nesse livro Eu sempre me esqueço O nome dele Impressionante Nesse livro Ele diz exatamente isso Que houve a necessidade Dos espíritos Romanciarem os ensinamentos Então começarem A trazer histórias Novelas Para que pudéssemos Ter uma compreensão Dentro desse hábito Que nós temos De entender tudo Contado através de parábolas Então as mesmas parábolas Que foram contadas Na época de Jesus Porque aquelas pessoas Não tinham capacidade Intelectual De compreender Esses ensinamentos Como ele próprio Falava para os apóstolos Tenho muito a vos dizer Mas ainda não podeis compreender E aí então chega Nessa época Em que os espíritos Vieram trazer claramente Os ensinamentos E mesmo assim Nós não conseguimos compreender As pessoas não se interessaram Pelo espiritismo Porque ele era apresentado Na sua forma pura Filosófico E científico Quando começaram A surgir os romances Começaram a atrair as pessoas Vocês observam isso Na evolução do espiritismo Aqui no Brasil Principalmente? Nem as parábolas Ficou difícil Não era Miriam Miriam colocou também em cima Como dizer que usamos 10% do cérebro Quando nem sabemos exatamente O que seria o 100% dele Não é possível definir Como Deus Como algo circunscrito Pois é Mas a gente tem essa pretensão Exatamente porque Como a gente sempre coloca A fé É algo que desperta em nós Uma paixão irracional Então quando você está Apaixonado por essa fé Você não pensa Se você está falando Com lógica ou não A gente fica imaginando Por exemplo Por causa da fé Assim um corredor De pessoas Como se fosse aquele Corredor polonês Que normalmente as pessoas Brincam De pessoas de várias religiões E a gente fica imaginando Jesus passando pelo meio Aí vai ter um puxando o cabelo Porque é dizendo que é dele O outro vai puxar a barba Dizendo que é dele O outro vai puxar a blusa dele Rasgando aquela roupa bonita Que ele usa e tudo mais Cada um dizendo Ele é meu, ele é meu, ele me pertence A minha verdade é a verdade dele Porque ele é mais isso Ele é mais aquilo Então Nessas discussões Baseadas nas paixões Ninguém pensa Então na verdade Nós estamos sendo estimulados A pensar de um modo diferente A pensar simplesmente Naquilo que é puro Naquilo que é natural E exatamente por isso Que lá na introdução Também do Evangelho segundo o Espiritismo Kardec tem essa preocupação Dizendo assim Nós não nos preocupamos com fatos ou com datas A nossa preocupação É com o conceito moral Trazido por Jesus E essa é a parte mais importante pra nós Por isso então Dentro dessa dificuldade Que nós encontramos no mundo hoje De ver ainda que as pessoas Têm essa resistência De entender As coisas sendo colocadas No seu verdadeiro sentido De explicar claramente pra você Eu não preciso ficar te contando História de pescador não Eu não preciso falar de parábolas De falar de historinhas Pra fazer interpretação Eu vou te olhar no olho E dizer claramente Se você não fizer isso Tal coisa vai acontecer Se você seguir por esse caminho Você vai encontrar tal coisa Se você for pra tal lugar Você vai encontrar tal coisa Então chegou a hora Das coisas serem colocadas De um modo muito claro E é exatamente nisso Que vai abalar Toda a estrutura Do nosso planeta hoje Porque a gente lembra Que quando você fala Que mais de 90% Da população mundial Segue uma religião Isso deve ser considerado Isso significa que Mais de 90% Da população Precisa acreditar Em alguma coisa No mundo espiritual Só que as instituições Hoje Que são instituições Seculares Elas foram construídas Nos seus palácios Construídas Nos seus Grandes monumentos E de repente Quando você começa A trazer Um conceito diferente Esses pilares Que sustentam Esses templos Começam a rachar Mais ou menos Como a gente vê Naqueles filmes Em que tem ali Aquelas Grandes estruturas E de repente Acontece um terremoto E os pilares Começam a rachar Começa a cair Pedaço do céu Começa a abrir Uma rachadura no chão É mais ou menos Isso que está acontecendo Porque as crenças Foram tão solidificadas Com o passar do tempo Que agora Elas estão rachando Em virtude De novos conhecimentos Então a gente tem Para nós aqui Não haverá qualquer coisa De providencial Nessas manifestações Que se produzem Simultaneamente Por todas as partes Do globo Porque a gente percebe Assim que Não é simplesmente A gente se preocupar O que cada lugar Está falando Quando os espíritos Se manifestam Não é o que eles falam Só o fato De eles se manifestarem Já mostra Que existe algo Além daquilo Que foi ensinado Até então Quando você diz assim Que não Quando você morre Você vai para o céu Você vai para o inferno Porque o mundo Vai acabar E de repente Um espírito Se manifesta na Europa Na América Na África Na Ásia Se eles estão Se manifestando É porque alguma coisa Diferente tem Daquilo que me falaram Mas disseram Que não podia Se não podia Por que está acontecendo Por que essas entidades Por que essas inteligências Estão agora Conversando com a gente Se antes não podia Na verdade Elas sempre puderam Elas simplesmente Eram perseguidas Eram abafadas Por essa imposição Dogmática Que essas instituições Proporcionavam E continua Não é apenas um homem Um profeta Que vem nos advertir Pois é toda uma parte Que a luz se derrama Pois é por toda parte Que a luz se derrama É todo um mundo novo Que se desenrola Aos nossos olhos E aí a gente vê então O líder de uma igreja Que funda O líder de uma outra instituição Que funda aqui Que funda ali Que funda não sei aonde E na verdade Nós temos os espíritos Dizendo para todos Que não existe liderança No nosso planeta Não existe ninguém hoje Capaz de dizer Que é o representante Do mundo espiritual Que é o profeta Que é o especial Os próprios espíritos Vieram dizer Todos nós somos especiais Diante dessa verdade Essa é a parte mais importante Como a invenção Do microscópio Nos descobriu O mundo Dos infinitamente pequenos Que sequer suspeitávamos Como o telescópio Nos descobriu Milhares de mundos De que também Não suspeitávamos As comunicações espíritas Nos revelam O mundo invisível Que nos rodeia Cujos habitantes Nos acotovelam A todo momento Participando A nossa revelia De tudo o que fazemos Algum tempo ainda E a existência Desse mundo Que é justamente O que nos espera Será tão incontestável Como a do mundo Microscópico Ou a dos grandes Globos perdidos No espaço E nada valerá então Nos terem feito Conhecer todo o mundo Nos haverem iniciado Nos mistérios Da vida de além túmulo É verdade Que essas descobertas Se assim podemos chamar Contrariam de algum modo Certas ideias estabelecidas Mas não é certo Que todas as grandes Descobertas científicas Igualmente modificaram E até mesmo Derrubaram as ideias Até então Mais acreditadas E não foi necessário Que o nosso amor próprio Se curvasse Diante da evidência O mesmo acontecerá Com o espiritismo E dentro em pouco Ele terá direitos De cidadania Entre os conhecimentos humanos Aqui Kardec Usou uma expressão Que é bastante interessante Essa direitos de cidadania Porque hoje Dá a impressão Que o espiritismo É algo clandestino Quando você se considera Como espírita Você é perseguido Você é discriminado Se você se identifica Como um católico As pessoas até torcem O nariz e tal Mas tudo bem Você é o católico Se você fala Que é evangélico Tudo bem Você é evangélico Você pode gostar Ou não gostar Mas se você fala Que é espírita As pessoas já começam Te ver como algo estranho E dentro em breve Como o espiritismo coloca Como o próprio Kardec coloca O espiritismo Não vai ser mais uma religião Tentando Confrontar essas demais Procurando espaço Quando as pessoas Se derem conta Elas próprias Estarão falando Sobre aquilo Que o espiritismo Sempre falou Elas próprias Estarão falando De uma vida diferente No mundo espiritual De uma forma diferente Do espírito Continuar a sua existência De uma forma diferente De interpretar As mazelas Que o mundo tem hoje E não vai ser o espiritismo Que vai ter que criar Uma nova Uma nova Sessão Naquelas Tabelas De estatísticas Quando se derem conta Todos estarão falando Sobre isso Como já tem falado hoje Muitas pessoas Não importam De que religião sejam Assistem a um programa De reencarnação E ficam pensando Sobre isso A gente acha que não Mas quando você vê Assim por exemplo Numa novela Que passa Uma jovem Que é uma pessoa Que interpreta Uma personagem Uma personagem Muito querida Daqueles que são Os telespectadores E aí então você Assiste a televisão E de repente Ela desencarnou Ou de uma forma Mais clara Ela morreu Mas de repente Ela aparece E aparece Abraçada Com a sua mãe Que está chorando E sentindo a sua falta Ou então Abraçando Aparecendo de novo Abraçando seus filhos E aí então As pessoas ficam Observando Dizendo assim Será que a minha mãe Quando morreu Ela está perto de mim? Será que quando eu morrer Eu vou poder voltar E abraçar meus filhos? Só o fato Delas questionarem isso Delas começarem A pensar sobre isso Já é aquela semente Que foi lançada Basta apenas Que essa semente Seja regada Pela lógica Pela razão E principalmente Pelo amor verdadeiro E aí então Ela começa a florescer Deixa eu ver aqui A Catinha colocou Qual a parte mais importante Para o crescimento A matéria ou o espírito? Ou um complementa o outro? E não vivem Existem sem o outro? Por enquanto Catinha Existe uma relação Muito próxima Entre um e o outro Nós dependemos Da matéria Para poder desenvolver Determinados aspectos Da nossa personalidade Então quer dizer Você precisa da interação Com a matéria Para se desenvolver Mas a matéria É apenas matéria Se você pesar Qual é o mais importante O espírito Ou a matéria O espírito sem dúvida É a inteligência É o princípio inteligente A matéria É apenas aquilo Que foi criado Para poder Construir o nosso mundo hoje Então quando você pensa Um complementa o outro Complementa o outro No sentido de Desenvolvimento De necessidade evolutiva Agora o espírito Sem dúvida nenhuma Como os próprios espíritos Falam para nós No livro dos espíritos Se você tirar o mundo material O mundo espiritual Vai continuar existindo Se você tirar o mundo espiritual Nada mais tem sentido Então o Hermes colocou também É que eles não querem Acreditar na reencarnação Por medo Olha Hermes Tenho medo Para muitos Por incrível que pareça Aceitar a reencarnação É algo que seria interessante Mas dentro de suas mentes Existe uma proibição Dizendo que não existe Que não pode Que eles ficam muitas vezes frustrados Aqueles que tem culpa E que pensam Que se houver reencarnação Ele vai sofrer Sem dúvida nenhuma Ele tem medo Mas a gente fala Das pessoas comuns Das pessoas simples De coração De coração puro Que você pensa assim O que você pensa da reencarnação? Ele vai dizer assim Olha Eu não acredito Porque na igreja disseram Que não existe Mas vamos supor Que existisse O que você pensa? Ah, eu acho que seria interessante Seria mais ou menos isso Então as pessoas não acreditam Simplesmente porque Aprenderam a não acreditar Disseram para ela Que ela não pode acreditar nisso Disseram que isso não existe Então consequentemente Ela nunca parou Para pensar sobre isso A Joaquina colocou para nós Na verdade Já passei por isso Quando Para preencher uma ficha No hospital A moça me perguntou Minha religião Eu respondi Espírita Ela me olhou muito estranho Pois é A gente nem sabe Fora do Brasil Então é pior ainda Nós temos ali amigos Que moram na Itália Por exemplo A Juliana Foi inscrever os filhos dela Na escola E quando ela colocou Que era espírita Ela chamou Foi chamada na salinha Para poder entender Que exatamente O que ela estava querendo dizer com isso E aí se ela não colocasse católica Ela não poderia inscrever A filha na igreja Na escola O Zé colocou Vai lá para a física quântica Que você vai ver Que matéria É finalmente Quase que só espaço A gente vai conseguir Chegar um dia Nessa conclusão Continuando aqui para nós Pessoal Vamos lá As comunicações Com seres de alentúmulo Tiveram por resultado Nos fazer compreender A vida futura Nos fazer vê-la Nos iniciar Nos princípios Das penas E dos gozos Que nos esperam Segundo os nossos méritos E por isso mesmo Conduzir ao espiritualismo Aqueles que não admitiam Em nós Mais do que uma matéria orgânica Aqui é um recadinho Que Kardec manda Para os materialistas Para aqueles que Que não viam Que eram contra as religiões Na sua época E como a gente já falou Isso era um Esse é um Um contexto Muito particular De Kardec Naquele período Diferentemente Do que a gente vive hoje Você não fica discutindo Por exemplo Com Discutindo com Com alguém Que é ateu Que está discutindo com você Se existe ou não O mundo espiritual Na verdade Os debates que acontecem hoje São todos debates Voltados exatamente Para essa questão espiritual Mas Kardec Naquela época Eram debates Institucionais Debates feitos Em associações Em organizações Dizendo que Aqueles Que não acreditavam No mundo espiritual Confrontavam Aqueles que acreditavam Então eram diferentes Ali os dois pontos de vista Agora aqui Já é diferente Mas o que a gente pode perceber É que Através dessas comunicações Que vieram Principalmente aquelas Que sensibilizam mais A nossa A nossa sociedade Que são as psicografias Daqueles que desencarnaram Dos familiares Dos entes queridos Desencarnados Então você lê uma comunicação De uma criança Falando com a mãe Dos pais Falando com os filhos Dos companheiros Falando com os seus Companheiros Companheiras Então Nós temos ali Essa variedade De comunicações Hoje sensibilizando As pessoas Então elas leem E dizem assim Poxa vida Se o meu pai A minha mãe O meu filho Que desencarnou Está se comunicando Comigo Quer dizer que ele Continua vivo E isso pode parecer pouco Mas na verdade É uma grande revolução Porque até então O que era colocado Como dogma É que ninguém Era permitido Se comunicar E quem se comunicava Era exatamente ali Aquele que vinha Das trevas Entre aspas Porque Deus não permitia Que ninguém pudesse Se comunicar E a gente pode Passar para vocês Isso como uma experiência De trabalho Que a gente tem Do atendimento fraterno Que é muito interessante Que algumas pessoas De religiões Dessas que Nós temos por aí Por exemplo As religiões evangélicas Temos pessoas evangélicas Que nos escrevem Dizendo assim Olha Eu vi a minha avó A minha avó desencarnou E ela apareceu Para mim Só que eu não posso Dizer isso na igreja Porque senão O pastor vai dizer Que é o demônio Que se vestiu Da minha avó Se parece com ela Para poder me enganar Mas eu sei Que é a minha avó O que eu posso Entender por isso Então a gente vê Que as pessoas Que estão começando A viver A mediunidade De um modo mais Mais Claro De um modo mais Comum Sem aquelas Ideias extraordinárias De manifestações espirituais De exorcismos E tudo mais As pessoas estão percebendo Que essa relação Com o mundo espiritual É muito mais comum Do que nós imaginamos E hoje elas começam A entender de um modo diferente Continua para nós assim Assim tivemos razão De dizer Que o espiritismo Matou o materialismo Através dos fatos E agora O que nós esperamos Que o espiritismo Mate a ilusão Mate a fantasia Mate a alegoria Que nós não acreditemos Mais em fantasias Em contos De faz de conta Mas que nós consigamos Agora Compreender de fato O que significa Essa realidade Do mundo espiritual Não tivesse ele Produzido mais do que isso A ordem social Lhe teria de ser reconhecida Mas ele faz muito mais Mostra os inevitáveis Efeitos do mal E por consequente A necessidade do bem O número dos que ele Conduziu a sentimentos melhores Neutralizando as suas tendências Más E desviando-os do mal É maior do que se pensa E aumenta todos os dias E que para eles O futuro já não se apresenta De maneira vaga Mas é uma realidade Que se compreende Que se pode explicar Quando se vêem E quando se ouvem Os que deixaram Lamentar-se Ou felicitar-se Pelo que fizeram na terra Isso quer dizer o que? Que nós começamos a mudar O nosso modo de pensar A respeito da vida Quando nós começamos A ter contato Com as experiências Daqueles que já viveram Entre nós Ou seja Quando você fala assim Que você era uma pessoa Muito egoísta E a sua vida Se resumia nesse egoísmo Improdutivo Nesse egoísmo Que provocava sofrimento A você A sua família De repente Vem um espírito E diz assim Olha Quando eu estava encarnado Eu era muito egoísta E as consequências Futuras Na sua época De encarnado Da forma como viveu Foi disso, disso, disso Então ele começa a trazer pra nós E nós começamos então A projetar o nosso próprio futuro Utilizando como referência As experiências alheias Mais do que nunca Porque quando a gente pensa Sobre Essa questão do aprendizado Já passamos pra vocês Aquele pensamento Que diz assim Aqueles que Que continuam errando Mesmo insistindo no erro Nós podemos chamar Que são ali os Os arrogantes Porque mesmo errando Continuam ali praticando Aqueles que erram Mesmo sabendo que Percebendo que os outros já erraram São os ingênuos E os sábios São aqueles que aprendem Com os erros dos outros Então na verdade A doutrina espírita Traz pra nós Essa filosofia Mostrando pra nós Que nós temos que aprender Através dos ensinamentos Que os outros trazem pra nós Temos que aprender Através das experiências Que eles transmitem pra nós Se vem um espírito Por exemplo E diz pra nós Olha A vida que eu tinha Quando eu tinha Quando eu estava encarnado Com a minha família Eu briguei com a minha esposa Eu fui agressivo com os meus filhos Depois que eu desencarnei Eles nem pensam mais em mim Depois que eu desencarnei Eu carrego a culpa De ter infernizado a vida Daquelas pessoas Quando eu tinha Quando eu tinha uma vida Confortável Eu simplesmente Ignorava as pessoas Que passavam por necessidade Muitas vezes Até mesmo dentro Da minha própria família E agora eu sofro As consequências Dessa minha Dessa minha Que já foram contadas Nesses grupos Muitas vezes Até mesmo Psicografias Que nem foram publicadas Que são psicografias Particulares Mas que eventualmente A gente tem contato Na internet Porque alguém Mandou por e-mail Porque a gente Nas redes sociais Teve contato E a gente começa A ler a história Das pessoas E fica vendo assim Poxa Eles estão contando As nossas histórias As suas histórias E essas histórias Têm exatamente Esse objetivo De mostrar pra nós Pra não cometermos Os mesmos erros Porque eles Cometeriam esses erros Porque eles simplesmente Não conheciam nada Da vida espiritual E hoje Nós conhecemos E a pergunta é Por que nós não Tiramos proveitos disso Por que nós não Aprendemos Com aquilo que eles Vieram nos ensinar E não existe Um espírito mais sábio Do que o outro Quando vem ensinar Alguma coisa Qualquer espírito Que vem se comunicar E traz a sua experiência Ele é pra nós Um professor Pode ser aquele Espírito rebelde Aquele espírito Agressivo Falar que não quer Saber da vida Isso, aquilo A própria forma De ele contar A sua história Já mostra pra nós O que vai acontecer Se por acaso Você se comportar Da mesma maneira Isso é fundamental Pra nós A gente tem que ter Essa sabedoria De não ficar apenas Abraçando a doutrina espírita Como sendo pra nós Uma doutrina bonita Uma doutrina confortável Agradável Uma doutrina Que nos sensibiliza Uma doutrina Que nos coloca Numa posição interessante Na sociedade Porque vocês sabem Agora que virou status Falar que é espírita No passado Era um tormento Hoje você fala Que é espírita Podem até não gostar de você Mas agora nós temos Artistas Nós temos pessoas famosas Que são espíritas Então quando eu falo Que eu sou espírita Já viu né Só que na verdade Quando você fala Que é espírita Você assume um rótulo Que é tão pesado Nós Quando assumimos Que somos espíritas Nós assumimos um rótulo Que é tão pesado Que somente A nossa consciência É capaz de desvendar Não sei Tá bom Bom, voltando um pouquinho Pessoal A gente concluiu aqui O nosso Último parágrafo Então ele dizia assim Quem quer que testemunhe isso É levado a acreditar E sente a necessidade De se conhecer De julgar a si mesmo De se emendar Então aqui Nessa passagem Nessa passagem Conclui esse raciocínio Trazendo para nós exatamente aqui O conhecimento O conhecimento que é proporcionado Pela doutrina espírita E mais uma vez A gente reforça Aquele pensamento Que quando a gente diz assim Que no início Kardec até rebateu isso No livro Céu e Inferno Que no passado Na época dele Era muito comum Uma expressão Dizendo que Fora da igreja Não há salvação E isso porque O pensamento católico Era dominante Naquela época A igreja Ela se considerava E como se considera Hoje ainda Como representante máximo De Deus na terra Ou do mundo espiritual Na terra Então ela dizia Que fora da igreja Não há salvação E aí então Nós tivemos Aquele novo pensamento Que fora da caridade Não há salvação Então isso foi para nós A nossa grande referência Mas infelizmente Por essa paixão Que nós sentimos Nós conseguimos Ainda transformar Esse pensamento Dizendo que Fora do espiritismo Não há salvação Então na verdade Como no trecho inicial Daquela música Que nós trouxemos Conhecendo o amor Nós conhecemos Um outro universo Então não importa Qual religião Que nós temos Qual religião Que se segue Se essa religião Trouxer o amor Como referência Ela sem dúvida nenhuma Vai ser uma religião Verdadeira Porque a verdade Para nós aqui Ela foi dividida Em vários pedaços E o todo Cada uma tem um pedaço Dessa verdade E esse pedaço Dessa verdade É exatamente O pedaço de amor Que cada uma recebeu O resto Com relação A filosofia O resto Com relação A dogmas Com relação A A Suas práticas Isso diz respeito A ela Mas com relação A essa verdade universal Que foi a que Jesus trouxe Na sua época Ele dizia Simplesmente isso Que as pessoas Deviam Se amar Que as pessoas Deviam viver Fraternidade Que as pessoas Deviam viver Essa As bem-aventuranças Que ele trouxe pra nós Se uma religião Tem esses ensinamentos Como base fundamental Então essa religião É verdadeira Se essa religião Utiliza apenas a ideia De práticas Exteriores Então ela Nada mais é Do que Uma instituição Que não relaciona O ser humano Não relaciona O espírito Com a sua natureza espiritual Então o espiritismo Pra nós Quando a gente diz Que o espiritismo Pra nós É a chave Da nossa felicidade É a chave Da nossa felicidade Pra nós Que somos espíritas Mas cada um Encontra a sua própria Felicidade Onde melhor lhe convém Por isso então Nós temos que Observar esse Esse pensamento Da gente não tentar Fazer com que os outros Pensem como nós pensamos De fazer com que os outros Deixem de acreditar Naquilo que eles acreditam Naturalmente O amadurecimento Vem pra cada um Nós amadurecemos Com o passar do tempo As pessoas amadurecerão E nós inclusive Amadureceremos ainda mais Porque nós acreditamos Que pelo fato De nós Declararmos espíritas Por gostarmos De espiritismo Nós já chegamos No ponto máximo Do que a gente Poderia aprender Vai passar um tempo Ainda na nossa vida Que a gente vai olhar Pra trás E vai dizer assim Como eu estava equivocado No meu modo de pensar Então isso faz parte Do que? De um processo De amadurecimento Que todos passaremos Aqueles que acreditam Em coisas diferentes Aqueles que acreditam Na própria doutrina espírita Enfim Cada um com suas próprias crenças Eu poderia dizer Por exemplo assim Será que eu sou Uma pessoa mais inteligente Uma pessoa mais sábia Do que Madre Teresa De Calcutá Que era uma católica Fervorosa e praticante Será que eu sou capaz De me colocar Numa superioridade Aquela pessoa? Talvez eu não tenha lido Os livros que ela leu Talvez ela não tenha lido Os livros que eu li Mas em termos de prática Como é que a gente pode dizer? Então na verdade Quando se tem um amor No coração É o que alcança Caio Suave colocou para nós Hoje tem muitas igrejas Que associam Jesus A prosperidade material E é exatamente por isso Que nós comentamos É que você chegou agora Caio Suave Seja bem vindo É que você chegou agora Se você não pegou O nosso raciocínio inicial Mas era exatamente isso Que a gente falava Kardec perguntava Para que serve a moral espírita Se Jesus já trouxe a sua moral? E ele colocava exatamente isso É porque a moral De Jesus Ela veio sendo distorcida Com o passar do tempo E hoje as pessoas acreditam Que podem fazer barganha Ou seja Se você for uma pessoa boa Se você der a sua contribuição material Jesus vai te retribuir materialmente também Então virou agora Toda uma relação de negócios Que nós fazemos Você entra numa igreja Como se estivesse entrando Numa empresa A única diferença É que você negocia Um status no mundo espiritual Ou uma condição material Em troca De alguma coisa Que você oferece Ao mundo espiritual também E aí então Há a necessidade De restabelecer Esse pensamento De nós trazermos de volta Esse ensinamento verdadeiro Que é exatamente isso O que Jesus trouxe para nós Foi exatamente Você precisa amar as pessoas Como a si mesmo E o resto A sua felicidade Virá como consequência Daquilo que você viver Tirando isso Nada mais tem importância Para nós O Hermes lembrou Que essa distorção Me fez lembrar A história do caminho do burro Não conheço a história Você conta no final Já que você vai subir Para fazer encerramento mesmo Então você já aproveita E já conta E já fecha com ela Então o que Fundamental A gente ter esse pensamento De entender exatamente O propósito Que o espiritismo tem Meus amigos Fechando por aqui O nosso estudo A gente teve uma falha Bem rápida Uma falha bem Bem Que deu para consertar rápido Que não interferiu No conteúdo do nosso trabalho E a gente continua Depois o item 9 Para fechar realmente Aqui o nosso Para fechar o nosso O nosso livro dos espíritos Joaquina colocou Por isso achei um absurdo Aquele filme Código da Vinci Olha o Código da Vinci Ele é um filme Bastante interessante Porque ele desafiou Crenças milenares Da instituição católica Então Essa crença Que era imaculada Que era perfeita Na visão deles Foi colocada em xeque Mas na verdade É que o filme Traz muita fantasia Mas que certamente Nos faz pensar Se a história Que nós conhecemos É a história Que foi realmente contada É a história verdadeira Mas dizer que Maria Madalena Tem sido esposa É muita fantasia Olha tem uma história Interessante Joaquina Do Evangelho de Tomé Que é considerada Uma O Evangelho Que não se encontra Nos cânones Da igreja Esse Evangelho Ele fala Dessa relação próxima Que existe Entre Maria Madalena E Jesus O fato Não só dele Mas o próprio Evangelho De Maria Madalena O próprio Evangelho De Tomé Você pode procurar Na internet O Evangelho de Judas Que foi encontrado Recentemente Que o próprio National Geographic Costuma pesquisar Ele é considerado Um texto apócrifo Ou seja É aquele texto Que ele não é considerado Como oficial Então procura O Evangelho de Tomé Que você vai ver Alguma coisa citada Sobre a preferência Que Jesus tinha Por Maria Madalena Agora se isso É uma verdade ou não Isso não faz diferença Que a grande preocupação Que o próprio Kardec Tinha na sua época É dizer pra nós Nós temos que nos preocupar Com os ensinamentos Morais de Jesus E não simplesmente A gente ficar se apegando Em fatos Esse caso Se ele casou Se ele não casou Se Maria de Nazaré Engravidou virgem Ou se ela Engravidou de uma forma natural Com seu esposo Se isso ou se aquilo Isso tudo pra nós É uma história mal contada Que não vai interferir Em nada Na nossa evolução Pra quem gosta de estudar Boa viagem Boa história Bom estudo Mas em termos de filosofia Em termos de elevação espiritual Isso muito pouco tem importância Mas não deixa de ser curioso Eu também gosto muito O Código da Vinte Quando ele foi lançado Que eu fui ver no cinema E tudo mais Eu também fui pesquisar Um monte de coisa Porque eu gosto Dessa parte histórica Ainda mais nos moldes Como foi colocado ali Então assim Dá uma pesquisadinha No Evangelho de Tomé Evangelho de Maria Magdalena Que deve estar pela internet Que você vai ver algumas coisas Nesse sentido Tá legal? Bom pessoal Fechando por aqui O nosso bate-papo de hoje A gente encerra A oitava parte Do nosso Da conclusão Do livro dos espíritos Na próxima No próximo encontro Na quinta-feira A gente fecha O item número nove E depois Na semana que vem A gente vai Pro nosso livro Obras Póstumas Iniciando um novo ciclo De estudos aqui Na nossa sala Amanhã A gente volta Com o livro dos médiuns Nós estamos estudando Os médiuns imperfeitos Lá no capítulo 16 E tentando também Fechar esse capítulo 16 Que já estamos Bastante tempo nele Mas por enquanto A gente vai aqui Fazer o nosso encerramento A nossa prece O Hermes vai contar ali A história Do caminho do burro E depois a gente volta Tá legal? Isso aí Zé Vamos pegar o Obras Póstumas Conhecer um pouquinho Sobre Kardec E os bastidores Da doutrina espírita Vamos lá Com você professor Abração Vamos lá